Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre o Fugère Royale da Rubigan na versão por perfume. Esse perfume vai fazer parte de uma série que vai ser chamada Lendas da Perfumaria, onde eu vou revisitar vários clássicos que são listados no livro do Michael Edwards e vou falar um pouco sobre o contexto de criação desses perfumes. E o livro começa justamente com o Fugère Royale, porque o Fugère Royale é considerado um marco da perfumaria moderna, porque ele foi o primeiro perfume a usar sintéticos e a trazer um aroma que era abstrato, porque no século XVIII e no século XIX os perfumes se limitavam a imitar a natureza e tinham regras muito rígidas do que podia ou não ser usado. Mulheres não usavam perfume na pele, isso era só reservado para as mulheres menos nobres da sociedade, então você não era uma mulher respeitada se você usasse perfume na pele. E as mulheres nobres e recatadas usavam apenas rosa e jasmin. Então você tinha aí uma sociedade que era muito rígida, que podia ser feito com perfumes e que condenava o que fosse superficial. Mas a partir da metade do século XIX você tem uma reviravolta nisso, uma reviravolta social e uma reviravolta química também, porque você começa a revolução química, um momento onde eu tenho novas técnicas de extração, principalmente extração com solventes, que permite a perfumaria começar a obter absolutos, extrair cheiro de materiais naturais que antes não era possível. E a perfumaria também passa a poder contar com a descoberta dos sintéticos e extração comercial dos mesmos, o que ampliou a paleta do perfumista e permitiu a ele ser mais criativo e ir além do que a natureza oferecia. E o primeiro perfume a trazer isso foi o Fougère Royale, que se tornou inclusive uma referência, porque foi ele o responsável pela criação da família Fougère. E é um perfume que traz a cumarina, que é obtida da fava tonka, e foi um dos sintéticos que foi descoberto em 1868 e que em 1872 passou a ser sintetizada. Então, esse perfume fez bom uso do cheiro amendoado e fresco que remete à grama da cumarina e trouxe isso para uma planta que não tinha cheiro, que é a samambaia, o que permitiu a marca criar algo que fosse abstrato, que fosse criativo e que também não fosse associado com nada condenável na sociedade. Então, isso certamente ajudou muito o sucesso do Fougère Royale. Esse foi um perfume que foi descontinuado quando a Rubigan fechou, mas a marca foi revitalizada e em 2010 ele foi reformulado para aderir as novas regras, as novas restrições da IFRI e da União Europeia e também para adequar materiais que provavelmente não são mais usados hoje e que provavelmente eram usados no original. Eu acredito que certamente tinha tintura de ambergris, almíscar natural aqui, até porque na época que ele foi lançado ainda não estavam disponíveis os primeiros musk sintéticos, eles viriam alguns anos depois apenas. Então, certamente esse perfume teve que ser reformulado para fazer ajustes nessas pontas-chaves, mas eu diria que ele retém a ideia do que é um Fougère, o aroma verde, fresco, agradável e que inclusive ficou associado com o aroma de barbearia, barbershop, ao longo dos anos, principalmente por conta da utilização do cravo, porque para quem não sabe, cravo é bactericida. Então, loções aftershave com baunilha, baunilha não, com lavanda e cravo, que são as bases do Fougère e com a cumarina também, elas conseguem cortar a coagulação na pele, caso tenha algum corte que tenha produzido sangue e elas também, além de terem um cheiro muito agradável, são capazes de combater qualquer bactéria que tenha ficado na pele assim que foi feito o barbear. Então, não é à toa que a ideia, a estrutura de um Fougère e o aroma de barbearia acabem se encontrando e virando uma associação ao longo dos anos. A versão de 2010 traz as seguintes notas. Lavanda, notas verdes, camomila, bergamota, gerânio, cravo, canela, rosa, lilás, mugo, musgo, salvia, esclareia, tonkabin, patchouli, amber. Este é um perfume muito sofisticado. Para quem gosta de perfume Fougère clássico, ele tem esse estilo no ponto máximo de qualidade. Você tem uma lavanda muito bem encaixada aqui, com notas verdes calibradas no ponto. Um uso da cumarina que traz, de fato, esse aroma de grama cortada e levemente adocicado também. A nota de canela e cravo aqui traz esse lado especiado seco, que é bem agradável e que é bem áustero também. O gerânio traz um certo toque floral verde para este perfume e ele termina numa base que traz um patchouli que é mais terroso. Para mim, tem um amadeirado de vetivera, que também mesmo que não seja listado, e tem um musgo que acrescenta um leve toque terroso, macio e úmido. É um perfume muito elegante, muito bem feito, um dos primeiros por perfumes masculinos. Então, é um perfume inovador, mesmo no seu relançamento. E é um perfume que contém a história da perfumaria moderna, porque ao utilizar a combinação de naturais e sintéticos numa estrutura muito bem pensada, este perfume deu cheiro a uma planta que não tinha cheiro e virou a referência de toda uma família olfativa e de um século de perfumaria que viria depois, principalmente de perfumaria masculina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!